Salve nação, saudações do Brunegas, canal Flamundi chegando na área aqui para falar de um plantão mega urgente para falar do desespero que está acontecendo lá para o lado do porco isso mesmo, a Leila está desesperada, acabou para o Palmeiras hoje estou aqui num cenário completamente diferente a gente vai estar reformulando isso nação até porque nasceu a Cecília, minha caçulinha minha esposa está no hospital ainda, fala lá, eles vão ter alta hoje mas de qualquer forma eu gravava no meu quarto nação agora o meu quarto tem um berço lá ficou pequeno espaço, não vai ter como mais eu gravar lá estou olhando um local para eu colocar a bandeira, para eu colocar o croma aqui para a gente, claro, trazer sempre um mínimo de melhor condições para manter você sempre informado com as informações do Mengão mas de qualquer forma o que vale não é tanto cenário o que vale é o Mengão e as informações, as notícias do Flamengo eu vou falar para você que acabou para o Palmeiras isso mesmo, a Leila está desesperada é um plantão meio que mega urgente como assim Flamundi? Explica! eu vou explicar, mas claro, depois de você deixar o teu like compartilhar esse vídeo porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado transbordando assim ó de informação do nosso Mengão e se é informação, bate 10 aqui do Mengão bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão então, vamos que vamos então, vou começar falando desse assunto mesmo do Palmeiras até porque, o que acontece? esse ano é eleições no Flamengo você sabe, eu sei, todos nós sabemos e acontece que vários candidatos do Flamengo exemplos o BAP, Luiz Eduardo Batista OBAP o Valim Vasconcelos o Dunches e também o Maurício Gomes de Matos não vão ter o Marcos Braz como vice-presidente, ou seja, como um homem forte do Flamengo porque no Flamengo, na verdade, o presidente ele está ali é como o rei o presidente do Flamengo é como um rei ele não manda nada manda, mas não, manda mas a verdade é que o Marcos Braz é um homem forte no Flamengo é o camarada que está sempre nas polêmicas é o cara das contratações e ele não vai ficar para o próximo triênio ao menos como esse homem forte aí de vice de futebol e com isso os candidatos já procuram outro nome e o nome que o BAP falou o Dunches falou o Valim falou e o Maurício Gomes de Matos falou acabou com o Palmeiras isso mesmo plantão mega urgente a Leila está desesperada porque todos eles falaram o nome de Anderson Barros Anderson Barros é o homem forte do Palmeiras ele faz igualzinho o papel é o que o Braz faz porém ele faz profissionalmente o cara é um profissional ele é estudado na área treinado na área para exercer aquela função no caso do Braz não no caso do Braz é meu brother coloca aqui é meu amigo coloca aqui é meu parceiro coloca aqui é meu primo coloca aqui o Braz não tem nada de profissional na verdade o futebol do Flamengo não tem nada de profissional e o nome do Anderson Barros caiu como uma bomba no Palmeiras a torcida já começou a preço olha só o que você vê gente não é um jogador para você ver a importância o cara nem joga mas o torcedor palmeirense sabe que a Leila que manda mas quem faz resolve as coisas desse time multicampeão do Palmeiras desde quando principalmente o Abel Ferreira veio é o Anderson Barros ele que é o cara ele que comanda tudo ele que gerencia tudo então eles sabem se ele sair ainda mais para o Flamengo se ele sair já vai ser um desfalque para o Palmeiras um desfalque uma perda muito grande e se ele sair ainda vier reforçar o Flamengo aí que o desespero bateu e a Leila meu amigo está desesperada e já chamou o Anderson Barros para quê? para conversar da renovação de contrato ele já trabalhou no Botafogo conhece muito bem o Rio de Janeiro é um nome que é unanimidade entre todos dentro do Flamengo até aqueles que não escolheu ele como homem forte do Flamengo com a saída de Marcos Braz mas todos tenha certeza que é um nome que pode dar muito certo no Flamengo então nação a Leila está desesperada se ele sair acabou mesmo para o Palmeiras por quê? ele não é o braço direito da Leila ele é o braço direito e também o braço esquerdo ah Flamundo mas a Leila vai contratar outro sim vai contratar outro mas olha o tanto de títulos que ele tem olha o tanto que ele já fez a Leila quando tirou ele do Botafogo a Leila ofereceu uma fortuna para ele porque ela sabe da capacidade e a mesma coisa que o Flamengo vai fazer o Flamengo vai em cima dele o Flamengo vai em cima dele oferecer um salário gigantesco para ele com um novo projeto gente tem que entender uma coisa esses funcionários muitas das vezes não só funcionários como jogadores de futebol eles 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 perdem o tesão de estar naquele lugar um exemplo o cara está ali há 5 anos 5 anos ganhou tudo quase tudo porque o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem mundial quase tudo então eles eles preferem estar dentro deles porque por quê? fica acomodado senta ali e fala não, está tranquilo está em casa está de boa senta no cargo então quando tem novos desafios é como se eles ficassem revigorados voltassem a vida e é isso que acontece então a Leila teme muito em perder o Anderson Barros principalmente por causa dessa situação de desafio de ir para um projeto novo porque o presidente vai vir para ele é novo o Rodolfo Landinho não pode candidatar claro ele tem lá o seu sucessor mas ele mesmo não vai candidatar não pode candidatar então é um projeto novo é um trabalho novo é um Flamengo com todos os recursos que o Flamengo tem com toda a mídia com toda a polêmica que o Flamengo tem ou seja o Flamengo para levantar é muito bom para cair também então o cara já precisa forçou que o Flamengo dê certo é um patamar acima da minha vida é um carimbo a mais no meu currículo então a Leila está desesperada porque se perder o Homem Forte praticamente acabou para o Palmeiras no mínimo durante um tempo até ela achar outro e esse outro der certo ainda porque tem a situação porque ele já deu certo atenção você conhece o Anderson Barros você acha que realmente vale o esforço de todos esses candidatos a maioria deles por enquanto são sete quatro aqui dois principais falaram que vão em cima dele você conhece você iria em cima dele você tiraria ele mesmo do Palmeiras ou você procuraria um outro nome e se você procurar outro nome sugere aí um nome que eu vou estudar esse nome vou ver ainda vou trazer aqui em vídeo sugere aí eu sou contra e prefiro fulano de tal ou então eu sou a favor ele é muito bom comente aí com o seu comentário ele é muito importante beleza e quem quiser parabenizar minha querida linda maravilhosa Cecília que nasceu ontem dia 10 coloca aí parabéns Cecília seja bem-vinda beleza um beijo fica com Deus megamos show mas Deus Deus é mais estamos juntos na ação está improvisado mas calma aí vai dar tudo certo a gente vai achar um cantinho aqui hahaha hahaha Obrigado.